Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nana Souza e eu estou renovando alguns vídeos no meu canal. Eu tenho um canal aí no YouTube onde eu ensino a fazer lacinhos. Só que agora eu vou mudar um pouquinho os meus vídeos, tá? Eu vou passar agora pra pequenas receitinhas e arrumação de casa, tá bom? Hoje irei começar pelo meu quarto, certo? Vou dar uma organizada aqui no meu quarto. Olha pra vocês verem. Vou dar uma organizadinha no meu quarto aqui, tá bom? E hoje irei começar no meu quarto a primeira organização e a faxina que eu irei fazer. Na verdade, gente, não é uma faxina. É uma limpadinha pra deixar, se manter tudo no lugar, né? Porque eu já levanto de manhã e já ajeito tudo. Então, se eu for colocar aqui faxina pra vocês, vai ser muito difícil. Mas é dar uma organizada no quarto, certo? Então, vou estar fazendo um pequeno vídeo aí pra vocês. Estou começando agora com um novo vídeo. Não vou deixar de estar postando aí os meus videozinhos de como ensinar a fazer lacinhos. Mas vai ser menos agora. Mas são pequenas receitas e arrumação de casa, tá bom? Então, vamos começar? Ah, irei começar hoje no meu quarto e espero que vocês gostem. No mais, deixem aí o seu like, o seu comentário. O que vocês vão achar aí do meu vídeo, tá bom? E vocês também vão ver o meu dia a dia. Os meus passeios que dou, o que eu faço no dia a dia. Eu vou estar postando aí pra vocês também, tá bom? Então, ó, beijinhos pra vocês. Que vocês gostem bastante aí do novo canal que eu irei estar fazendo. Curte, deixe seu comentário aí, tá bom? Compartilhe pra mim pra que meu canal cresça. Então, vamos lá? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto